Atenção! Neste vídeo temos notícias que foram confirmadas nessas últimas horas, por isso é importante que você assista o vídeo até o fim para entender todas elas. Infelizmente recebemos agora uma notícia onde envolve a nossa querida Patrícia Poeta. Essa informação acaba acontecendo, acaba ganhando destaque nestas últimas horas e eu já vou trazer todos os detalhes para que você possa entender as informações. Antes eu apenas te pergunto se você gosta de Patrícia, se você acompanha a famosa, sim ou não. Comente aqui abaixo. Pois bem pessoal, a apresentadora Patrícia Poeta participou do popular quadro Batalha de Lipstein no programa Domingão com o Hulk e acabou surpreendendo o público com seu desempenho vibrante. Trocando de roupa três vezes e animando a plateia com sua animação, Patrícia se esforçou ao máximo para garantir uma performance excepcional. No entanto, mesmo com seu entusiasmo, ela foi derrotada na batalha. O quadro, que foi gravado no dia 5 deste mês, apresentou Patrícia Poeta competindo contra Maria Beltrão e o resultado deixou muitos espectadores surpresos. De acordo com o portal Notícias da TV, muitos acharam injusto o que aconteceu com a apresentadora do programa Encontro dela ter saído derrotada. Até Maria Beltrão, que venceu a competição, teria expressado surpresa ao receber o cinturão de vencedora. Padre Fábio de Melo e Lívia Andrade, que também estavam presentes no programa, não conseguiram esconder seu espanto diante da derrota de Patrícia Poeta. As redes sociais também foram inundadas por internautas, que argumentaram que a performance de poeta foi superior. Após críticas referentes aos resultados da batalha, a produção do Domingão com o Hulk está considerando uma mudança no formato. A ideia é seguir o exemplo de empate, como aconteceu nas participações dos filhos de Faustão e também de Gugu, onde ambos foram elogiados por suas apresentações e não houve um vencedor oficial. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. Chega agora uma informação bastante triste, aonde acaba afetando o nosso querido ator Fábio Assunção. Chega agora, pessoal, uma informação aonde acaba envolvendo o famoso. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer essas informações que acabaram sendo confirmadas, eu apenas pergunto a você se você gosta de Fábio Assunção, se você acompanha o trabalho do famoso ator, sim ou não. Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, segundo informou diversos sites de notícias, o ator Fábio Assunção, de 52 anos, e Ana Verena, de 29 anos, anunciaram o término de seu casamento. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do ator neste domingo, dia 15 de outubro. O casal, que oficializou a união em outubro de 2020, em uma cerimônia discreta, é pai de Alana Iô, de dois anos. Detalhes sobre o término acabaram não sendo divulgados pela assessoria. O relacionamento de Fábio Assunção e Ana já havia passado por altos e baixos nos últimos tempos. E no mês passado, o colunista Lucas Passen, do Splash Dual, relatou uma possível crise no casamento. Mesmo amigos próximos não tinham informações claras sobre o estado da relação. Nas redes sociais, o casal compartilhava poucos momentos juntos. Uma fonte próxima ao casal afirmou que havia idas e vindas na relação, com a mudança de Ana saindo de casa, depois retornando. Fábio Assunção e Ana Verena iniciaram o relacionamento em meados de 2020 e são pais de Alana Iô. O ator também tem outros dois filhos de relacionamentos anteriores. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre essa triste notícia em relação a essa separação do ator Fábio Assunção? Deixe aqui abaixo nos comentários e até os próximos vídeos. Agora chega informações às pressas. Onde acaba, pessoal, afetando diretamente o querido baixista Mingau, da banda Ultraja Rigor. Chega agora uma informação às pressas. Antes, pessoal, só apenas pergunto a você se você gosta do trabalho do músico, se você conhece ele ou se só começou a acompanhar o seu caso após ele ter sido baleado. Deixe aqui abaixo nos comentários para que possamos saber. Pois bem, pessoal, nesse último sábado, dia 13 de outubro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo efetuou a prisão de Pablo William da Silva Mostarda, de 29 anos, suspeito de envolvimento no ataque a tiros do baixista da banda Ultraja Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, ocorrido em 2 de setembro. A prisão do suspeito aconteceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, na Estrada do Barreiro, bairro Chácara Ingrid, em uma residência por volta das 11h30 da manhã. De acordo com informações da Polícia Militar, a ação foi desencadeada após o recebimento de informações do Serviço de Inteligência da corporação. O suspeito, que possui um mandado de prisão em aberto, teria resistido à abordagem e tentado fugir, mas acabou sendo detido pelas autoridades. Até o momento, a polícia já prendeu 4 dos 5 suspeitos envolvidos na tentativa de homicídio contra Mingau. O músico, que permanece internado no Hospital Vila Nova Estar, na Zona Sul de São Paulo, passou por duas cirurgias. Os médicos informaram que o tiro atingiu a região frontal do lado esquerdo de sua cabeça e atravessou o crânio, deixando pequenos fragmentos alojados. Na última terça-feira, Mingau passou por um procedimento de transquestomia que envolveu a abertura da tranqueia e a inserção de cânula para auxiliar na ventilação. O paciente, agora, neste momento, segue sob cuidados médicos. A prisão do suspeito, pessoal, é um passo bastante importante nesta investigação. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente! Chega agora uma informação aonde acaba envolvendo, pessoal, a nossa querida cantora de sucesso, Simoni. Chega agora uma informação aonde acaba afetando diretamente a famosa. Antes, eu apenas pergunto a você se você gosta de Simoni, se você acompanha seu trabalho, sim ou não. Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, segundo informou diversos sites de notícias, nesse último sábado, o caldeirão do Mion recebeu um toque especial de emoção e inspiração quando a renomada cantora Simoni subiu ao palco do programa. A artista, que recentemente venceu uma batalha contra um câncer no intestino, emocionou a plateia ao interpretar a icônica canção Ursinho Pimpão, um sucesso da época em que era vocalista do grupo Balão Mágico nos anos 80. A emoção tomou conta do estúdio quando Marcos Mion, o apresentador do programa, expressou sua alegria em receber Simoni. Com lágrimas nos olhos, Mion prestou homenagem à artista, reconhecendo sua batalha e resiliência no enfrentamento da doença. Ele também compartilhou sua experiência pessoal quando sua esposa, Suzana Guto, enfrentou o câncer de mama em 2016, pedindo, é claro, aplausos para a cantora. Diante da plateia visivelmente emocionada, Simoni não pôde conter sua gratidão e fé. Ela agradeceu a todos que a apoiaram durante seu processo de cura e enfatizou como a luta contra o câncer a transformou em uma pessoa melhor e mais feliz. Simoni também enviou uma mensagem de solidariedade à sua amiga Preta Gil e a todas as pessoas que enfrentam tratamentos difíceis, ressaltando a importância da fé e da determinação. A cantora, sempre espontânea e cheia de alegria, acabou brincando com sua peruca loira, celebrando sua jornada de superação. Abre aspas, Eu estou aqui com a minha leicinha, curtindo, e cada dia uso uma peruca diferente para me sentir uma mulher diferente. Eu acho isso maravilhoso demais, acabou afirmando Simoni. Sua história de coragem pessoal e perseverança acabou inspirando não apenas a plateia, mas todos que acompanharam a sua jornada de vitória contra o temido câncer. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente. Infelizmente, nós recebemos agora, pessoal, uma triste informação de uma morte terrível que acabou acontecendo nestas últimas horas. Esta notícia de perda acabou acontecendo e ela tinha apenas 44 anos. A notícia de seu falecimento foi confirmada após ela dar entrada em uma clínica para a realização de um procedimento estético. Tudo isso aconteceu no interior de São Paulo, mais precisamente em Cosmópolis. Infelizmente, segundo informou os seus familiares, ela, pessoal, acabou passando por este procedimento, acabou não se sentindo bem, se sentiu mal após a aplicação da anestesia, acabou sofrendo uma convulsão e, infelizmente, veio a óbito. Veio a morrer a famosa fotógrafa Roberta Correia, de 44 anos. Ela deixou marido e também dois filhos. Eu deixo aqui nossos sentimentos.